Falta pouco para a polícia colocar atrás das grades o pedreiro José Carlos Alves Pereira, de 47 anos. A justiça decretou a prisão temporária do criminoso, que quase tirou a vida de Dona Augusta, de 90 anos. A justiça acolheu o nosso entendimento que, na verdade, houve uma tentativa de latrocínio, que a pena pode chegar a 20 anos, que é uma pena bem pesada. Então, a prisão agora é como crime de hondo, tentativa de latrocínio. Um crime premeditado e muito cruel. Assim que os agentes de saúde saíram daqui, da casa de Dona Augusta, o pedreiro agiu. Ele amarrou a vítima e começou a espancá-la. Ainda disse que se ela gritasse pedindo socorro, ele a mataria. Depois, colocou Dona Augusta embaixo da cama e fugiu, levando o dinheiro do filho dela, que ele guardava na casa. O criminoso estava trabalhando na casa de Dona Augusta há 15 dias. E, de olho na rotina da família, o agressor descobriu que o filho da vítima guardava neste armário 35 mil reais. Ele já teve trabalhado na casa de outros parentes. Ele viu que o dinheiro estava no armário, sabia da condição do filho, que é essa coisa de não deixar o dinheiro no banco. Então, ele foi e aproveitou. Sabia que naquele dia o filho ia no médico. Então, não tem nenhuma dúvida. E foi premeditado. Correto. A violência extrema aconteceu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O pedreiro não tem passagem pela polícia. José Carlos é casado e pai de três filhos. Ele está foragido, mas segundo o delegado do caso, por pouco tempo. Desde o dia do fato, o nosso seccional, pessoalmente, o doutor Aldo Galeano, determinou o empenho total. Por isso, depois de dois, três dias, foi bem rápido a investigação. Agradecemos muito a grande audiência do Datena, que é nacional. E tenho certeza que ele vai ser preso, com certeza.